Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 13.087 cópias beleza, pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo, eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item beleza, então pessoal nós tá aqui no mapa o que a gente tem que fazer é o seguinte, deixar o like aí pra tá ajudando o Japinha beleza, muito obrigado a todos aí que deixou o like galera, mas quem não deixou, deixa o like aí porque o like ajuda demais o canal, beleza galera, aqui é o seguinte galera, o que você vai ter que fazer, você vai ter que tá vindo aqui ó, apertar aqui ó, quando você começar e vai teletransportar até aqui, aí você vai falar com esse carinha aqui, beleza, fala com ele tal, 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 vai falar aí sim vai começar a liberar pra você pegar ponto e você vai tá ganhando, tá vendo lá, tô ganhando ali ó, você precisa de 100 pontos, você vai ganhar aqui ó, conforme o tempo e pegando essas cartinha, beleza, olha lá, completou 100 você não consegue pegar mais, beleza, o que você tem que fazer, você vai ter que vir aqui na roleta e rodar a roleta pra você ganhar o item, o item tá na roleta galera, vamos roletar aqui, beleza se cair aqui você ganha o item, se cair aqui você ganha o item, beleza, vamos rodar, aperta aqui no verde, vambora não, foi quase eu já ganhei dois itens desse mapa aqui galera, ó, ganhei 25 pontos, beleza, olha lá, ganhei 25 ali, então é só você continuar aqui pegando, beleza, pra rodar ó, o que você tem que fazer é só ficar pegando essas cartinhas e conforme passa o tempo você vai tá ganhando aí mais pontos, você precisa de 100 pontos, você não consegue acumular mais de 100, tipo falar, vou juntar bastante e depois rodar, não, não consegue só 100 que você consegue pegar, beleza, eu vou pegar aqui e vou fazer mais um giro ali, certo galera ó, pegar aqui, não é difícil galera, é só ficar aqui pelo lobby aqui pegando e conforme você vai jogando vai passando o tempo você vai tá ganhando ponto também, beleza, aqui ó, não é difícil pula aqui, pega aqui, beleza, olha lá, vê que não é difícil, já tô com 79 pega mais aqui, pula aqui falta só mais duas cartinhas aqui pra completar aí, mas essa daqui já era galera vai completar lá, tá vendo, até eu chegar lá já tô com 100 olha lá, acumulou 100 você volta aqui e roda aqui, beleza, é assim que você tem que fazer ficar fazendo aqui até você ganhar galera, ó, roda aqui vamos lá, vou ver se agora eu tô com sorte, ganho bora, 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 bora vai, 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 vai ganhei, 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 uhuhu, vem, vem, vem vem pro Japinha, vem pro Japinha uhu, viu galera, muito fácil pegar aí, ter esse mapa fácil demais, aí ó, viu, tá na conta, no segundo giro então galera, recomendo vocês entrarem nesse mapa que já é o terceiro item que eu pego nele esse mapa é fácil de pegar item tem 6.678 cópias até o momento, beleza? vou tá deixando o link do item e link do mapa na descrição do vídeo pra quem quiser tentar ganhar certo galera, quem gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau tchau